Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Que bom! Nós estamos aqui juntinhos para mais uma videoaula. Então vamos verificar quais os assuntos que nós iremos estudar hoje. Hoje, meus amores, nós iremos estudar hoje na disciplina de artes, onde juntos vamos aprender sobre as cores. Vamos falar sobre as cores expressivas. Esse assunto está lá no seu livro, na página 78. Então atenção aí, que nós vamos aprender um pouco mais sobre as diversas cores existentes e o significado de algumas delas. Você já percebeu que, dependendo do que estamos sentindo, mudamos a nossa cor, principalmente a do rosto? E aí, gente, você já fez essa observação? Quando você está envergonhado, muitas vezes até quando você está com raiva, a expressão e até a cor do seu rosto, ela muda. Por exemplo, se estamos com frio ou assustados, ficamos com a cor pálida, esbranquiçada. Já pensou? Quando as pessoas tomam aquele susto, quem já não disse assim, menino, mas tu está pálida. Menino, tu está tão pálida. O que foi? Com o que você se assustou? Então isso acontece quando as pessoas também estão com muito frio. Aqui no nosso Nordeste é difícil a gente estar com aquele frio, muito, que dá para realmente mudar a nossa cor. Mas existem países que é tão frio que até o rosto da pessoa, a cor do rosto da pessoa, ela modifica. Então, gente, a expressão e a cor do rosto também, conforme as situações, ela vai sendo modificada. Já quando estamos com calor, com raiva ou envergonhados, ficamos com a cor avermelhada. Então fica aqui aquela maçãzinha do rosto aqui, bem vermelhinha. E aí dependendo, às vezes, do calor, conforme o calor está tão quente que aqui as maçãs do rosto já ficam bem coradinhas, com raiva também e até mesmo envergonhados. A pessoa fica com tanta vergonha, ela baixa logo a cabeça por conta que já dá para perceber através da cor do seu rosto. A expressão facial associada à expressão corporal é muito utilizada por atores para compor personagens. Vocês já viram, devem ter vistos aí nos filmes de ação, né? Muitas vezes você consegue distinguir se aquela pessoa está assustada, se está com raiva, através da expressão corporal, da sua expressão facial. Muitas vezes aquelas pessoas, elas não pronunciam nada, mas através do rosto delas, você já pode perceber quando elas estão com medo, com raiva ou até mesmo preocupadas. Então isso é muito utilizado pelos atores, para que eles possam compor os seus personagens. Vamos observar aqui as expressividades de algumas cores. O que é que através do tom dessa cor ela reflete? O primeiro é o vermelho. O vermelho, ele expressa paixão, sedução, mas também expressa fome, agressividade e dramaticidade. Olha só, gente, dependendo do local onde as pessoas, aliás, da situação onde as pessoas se encontram, elas podem estar tanto utilizando o vermelho para uma forma de amor, de paixão, mas também podem utilizar o vermelho para a agressividade. E o amarelo? O amarelo, muitas vezes, ele nos dá a possibilidade de observarmos a inquietação, o movimento, a alegria e também a animação. E o azul? O azul, ele nos transmite tranquilidade, paz e também é uma cor boa para a meditação e também para o sono. Observamos também o verde. O verde retrata a natureza, a tranquilidade. Temos também o roxo, que nos traz a reflexão e a introspecção. Então, essas foram algumas cores que nós trouxemos aqui para vocês, para falarmos um pouco sobre essa expressividade dessas cores. É muito prático que se você pesquisasse também das demais cores, que a tia Alessandra trouxe algumas, vocês podem pesquisar também das demais cores, para saber as expressividades das outras cores. E observando também, viu, gente? Que aqui são alguns exemplos que dependem muito da situação que a pessoa está vivenciando. Olha só essa imagem que nós trouxemos aqui para analisarmos juntamente com vocês. Essa pintura é de Picasso. Ela traz como título Mulher Chorando. Foi pintada por Picasso em 1937. Esta obra é um dos exemplos mais expressivos da série de Picasso, intitulada Mulheres Chorando. A maneira pela qual o rosto da mulher foi distorcido e fragmentado é um desenvolvimento das ideias cubistas. Então, naquela época, houve essas pessoas que, esses pintores, eles estavam nesse gênero com relação às ideias cubistas. E, nesse caso, ele fez essa pintura, desenvolvendo essa ideia. E nas ideias cubistas ali, que você pode observar, você pode ver que o rosto da mulher está distorcido e fragmentado, mas você pode observar atentamente, se você olhar com bastante cuidado, você vai observar todos os detalhes dessa mulher chorando, as cores que mais se destacam nessa pintura. Então, quando você olha uma pintura, quando você vai analisar essa pintura, você tem que olhar atentamente a cada detalhe. Você observa atentamente. Olha, nós vamos verificar que essa mulher aí, ela está vestida de preto, ela está chorando. Isso que ela traz na sua mão, ali próximo do seu rosto, é um lenço. Olha só, gente, isso a gente já vai analisando e já vai percebendo através de um olhar mais profundo em relação a essa imagem. Olha só, as cores que predominam nesta obra são laranja, que traz o significado do perigo, da agressividade e da agitação daquele período histórico. Também, outra cor que predomina é o preto, né? É a cor preta, representando a morte, o desconhecido, revelando o espírito de insegurança e horror da guerra. Temos também a cor que destaca ali, é o vermelho, como a violência. E, por fim, nós podemos observar que uma das cores que predominam ali é o verde escuro, mostrando o frio, a umidade das lágrimas da mulher. Então, quando você vai observar no texto, você vai analisando as cores que predominam, o que realmente aquele personagem, ele está ali através daquela pintura, né? O que o pintor quis retratar através da sua pintura. Então, as cores predominantes nesta obra, o laranja, o preto, o vermelho e também o verde escuro. Temos também outra imagem, que é o Lavrador de Café de Portinari, que foi pintado em 1934. Olha só, é uma das telas mais representativas do artista. Isso porque é considerada um retrato do trabalhador brasileiro, sobretudo o do meio rural. Observem que nós podemos analisar essa imagem aí, de forma que é um trabalhador ali, o braçal que está ali com a sua enxada, fazendo ali, trabalhando ali nesse local, nessa lavoura, nessas plantações. Então, é um trabalhador brasileiro ali do meio rural. Agora, amores, vamos à nossa atividade. A nossa atividade no livro será da página 78 até a página 81. Vamos lá? Vamos observar, meus amores. Lá na página 78, nós falamos um pouco aqui para vocês em relação às cores expressivas, e você vai escolher uma das sensações acima e representar com o desenho no espaço abaixo. Como assim, Tia Alessandra? Olha, nós temos aí as sensações de frio, assustado, de raiva e envergonhado. Você vai utilizar uma dessas sensações, fazer um desenho, utilizando o rosto ali da pessoa, para que possa ser observado a sensação que aquela pessoa está vivenciando naquele momento, tá? Então, isso você vai fazer na página 78. Já na página 79, você observa aí, até mesmo, a imagem que nós trouxemos aqui no slide para você, que é o da mulher chorando, de Picasso. Aí você vai responder o seguinte, nessa obra de Pablo Picasso, vemos a figura de uma mulher. Que expressão ela demonstra? Será que essa mulher, ela está feliz, ela está alegre, ela está contente? Nós comentamos com vocês, então será mais fácil também para que você possa tirar suas conclusões. Já na página 80, fala o seguinte, olhando esta obra, que justamente foi a obra que nós colocamos aqui para vocês observarem também conosco, que é o Labrador de Café, de Portinário, que é este homem aí que está trabalhando nas plantações de café. O que você acha que este homem está pensando? Sua expressão. Você revela tristeza, alegria, dúvida, reflexão, medo ou dor? Então, são duas perguntas que você irá responder. Preste atenção. Primeiro, você vai dizer o que é que você acha, né? Que esse homem está pensando. E depois dizer o que a sua expressão facial, né? Ela nos revela. Então, escreva também aí essas duas respostas. Já na página 81, você terá que desenhar, olha só, gente, a responsabilidade, desenhar a si mesmo. Você vai desenhar você. Só que em diversas situações. Quando você está alegre, qual a sua fisionomia do rosto? Aí você faz esse desenho. Tia Alessandra, é só a fisionomia do rosto? Não, meu amor. Pode também ser a fisionomia corporal. Você pode desenhar, né? O corpo todo que é através da sua expressão corporal. Nós também podemos observar esse sentimento que você traz consigo. O outro, já é você triste. Aí você vai desenhar nessa situação de tristeza. Depois, curioso. Qual é a sua expressão quando você está curioso? Medroso. Raivoso. Eita, gente, vai ter que desenhar vocês aí com raiva, viu? Aí você desenha você aí com raiva. Tanto faz você desenhar só o rosto, como também o corpo todo, viu? Fica a seu critério. E pensativo. Você vai desenhar você ali, pensando na vida, né? Em como tirar notas boas. Tá certo, gente? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre esse assunto bem interessante, que foi as cores, que foram as cores expressivas. Amores, vocês sabem que nós também estamos lá com o nosso atendimento no Google Meet, naquele nosso horário, em que nós verificamos as, nós verificamos as atividades, temos aquele acompanhamento com vocês diário, então não esqueçam de participar. tá certo, meus amores? Aí vocês já sabem que é a semana aí especial, uma semana de preparação já para o dia das crianças, então todo mundo animado, todo mundo feliz aí, e não me esqueçam também de manter seus estudos sempre em dias. Beijão da Tia Alessandra, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, meus amores!